Olá pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à décima sessão técnica do WebMídia voltada a aplicações de inteligência artificial. Eu sou o professor Diego Dias do Departamento de Ciência e Computação da Universidade Federal de São João Del Rey e serei o chair dessa sessão. A dinâmica da nossa sessão vai ser bem simples, nós vamos assistir um breve vídeo de cada apresentação do artigo e ao término do vídeo teremos a sessão de perguntas e respostas ao apresentador. Então, sim, já estamos no sexto dia de evento, mas é sempre bom lembrar, vocês podem fazer perguntas no chat Q&A durante toda a apresentação e depois durante a sessão de perguntas também. E lembrando, perguntem, tirem suas dúvidas acerca dos trabalhos, é bem interessante essa interação com os apresentadores. Nós teremos quatro apresentações nessa sessão, então vamos à nossa primeira apresentação denominada A Cluster-Based Method for Action Segmentation Using Spatial, Temporal and Positional Encoded Embandings, apresentada por Guilherme Marques. Vamos lá. Hi, my name is Guilherme and I'm a master's student at PUC-Hill. Today I'm going to present the paper A Cluster-Based Method for Temporal Action Segmentation by me, Antônio Bousson, Alan Guedes and Sergio Cocha. Here's a summary of what I'm talking today. First, an introduction with motivation and context, then the method and each step in it, finally the experiments and future work. Video understanding methods are becoming more and more important. Videos have become the most used type of media and, in 2019, more than 1 billion hours of videos were watched on YouTube alone. But what is video understanding? Video understanding aims to extract information automatically from videos, information such as scenes, objects, actions and activities. Among those, to properly understand a video, one could say that first you have to be able to say what actions are happening and two, when do they happen. To answer what actions are happening, the community started to focus on the task called action recognition. Action recognition consists of classifying trained videos with only one action per video, which allowed great advancements in the field. However, in real-case scenarios, videos do not come trim. So now, researchers started to address the task of action segmentation, which answer both questions posed before, by localizing and classifying which actions are in a video. Action segmentation has a few challenges, though. Building a large-scale dataset for this task is very laborious and time-consuming, time-consuming, since they need a notation for every frame. Moreover, the start and end times of actions may be subjective, which might be an indication that is better to determine temporal boundaries directly from data. So, to mitigate these issues, we proposed an unsupervised method for action segmentation. We first divide the video into small video clips. For each video clip, we generate a feature vector. Then, we apply a position encoder for these feature vectors and cluster them, resulting in each cluster being a different action. The first step in our method is the embedding generation for a video. In other words, how to map a video in the real space of N, H, W, and C into a lower dimensional space K by D. First, we must determine how to sample snippets from videos. Since our goal is to extract spatial temporal features, the minimum length of a video clip is N equals 2, and in theory, the maximum is the whole video. So, let's say we pick N equal 4. This way, we are sampling 3 videos with 4 frames each from this 12 frames video. There are two main ways to extract spatial temporal features, with handcrafted features such as IDT, or with deep learning models. And since state-of-the-art results come from the latter, we can infer that its features are more discriminative. For this reason, we chose deep learning feature extractors. With deep learning, we have two options as well. We could either train a new model from scratch, or utilize pre-trained models on some other tasks to help us here. As I mentioned earlier in the introduction, the task of action recognition has experienced great advancements in recent years, with novel architectures and large-scale datasets. For this reason, we chose to use transfer learning to generate our spatial temporal features. As illustrated in the image, there are few action recognition architectures to pick from. Actually, there are even more nowadays, with vision transformers and efficient video recognition models. However, the more mature and established architectures are based on two-stream 3D convents, presented in item E in the image. For this reason, we chose an architecture of this type to experiment or method with. More specifically, we picked I3D, which is a two-stream 3D convents architecture proposed by Carrera et al. Two-streams come from the idea to create an architecture with a pathway specialized in learning spatial information and other in motion information. Recent research confirms its effectiveness in capturing spatially temporal features, with most benchmarks showing state-of-the-art results for models of this type. Next, some characteristics of the I3D model. For its motion stream, we need to generate the optical flow of the input video clip. The I3D model is pre-trained with the ImageNet dataset, which in the original paper yields better results when trained with the Kinetics dataset. And finally, I3D can handle clips of length as short as 10 frames. Back to our example, each video clip is now going to be embedded in the d-dimensional space of the feature extractor, in our case I3D, generating a matrix M k by d that represents our original video. After generating a matrix of clip embeddings M, we could use it directly as input for clustering algorithm. However, common clustering algorithms make no use of temporal positional information, but only the information available in the embedded space. Here, for example, using a video clip of length N equals 2, we have three actions composed of two videos clipped each. It follows, of course, that the video clips that compose each action are close to each other in the timeline. However, when transforming the clips in feature vectors, the positional information of each clip relative to the timeline is not used at all. So, we hypothesize that this positional information might be a valuable queue for a clustering procedure. Hence, to make this information available to a clustering algorithm, we have to somehow inject this positional information into the embeddings. In our case, each row of our embedding matrix corresponds to a video clip and their position is the same relative to their original position in the video. So, we apply the same strategy Vaswani at all using in the paper attention is all you need. We build a position encoding matrix with the same dimensionality of our video embedding matrix. Each element in the PE matrix encodes its position as a sinusoidal function parameterized by row and column. Then, we simply sum both matrices, resulting in a representation with positional information. Finally, after creating a low-dimensionality spatial temporal data representation of videos with positional information, we have to cluster these embeddings to generate our segmentations. To segment the videos, we pick two algorithms, each representing a broader category inside clustering procedures. K-means, one of the most well-known centroid-based clustering algorithms, and Finch, a state-of-the-art hierarchical clustering procedure. K-means has the limitation that you have to input the number of clusters you want the algorithm to find. So, to make the procedure fully automatic, we apply the procedure proposed by Mendez et al, that finds the optimal number of clusters based on maximizing the seduit score. Finch, on the other hand, doesn't need the number of clusters or any other hyperparameter, as its procedure already finds the number of clusters. To evaluate our method, we pick two important benchmarks in the literature for this task, the breakfast actions dataset and the English instructional videos dataset. The breakfast dataset is a large-scale dataset representing 10 common breakfast activities, where each video has, on average, 6 actions, while the English has 150 videos, each with 9 actions, on average. Important information about these datasets are the percentage of background frames. Background frames are frames that do not belong to any specific class in the dataset, and therefore are randomly distributed and present a challenge when performing action segmentation. So, INRIAN is a more challenging dataset in this aspect, since it has a higher percentage of background frames. In order to evaluate our unsupervised method, we need to map our methods output clusters of actions and the ground truth action labels. To generate such a mapping, following the literature, we use the Hungarian method that creates a map that maximizes the similarity between the predicted clusters and the ground truth labels. So, here in the example, the predicted cluster 1 is mapped to the ground truth label 0, the predicted cluster 2 to label 1, and finally cluster 3 to label 2, this way maximizing the number of matched clusters. After generating such a mapping, we report the accuracy as the mean over frames, or MOF, metric for both datasets, which is calculated exactly the same way as accuracy. As can be seen from both tables, the two configurations of our method outperform almost all unsupervised and weakly supervised methods. A problem that greatly affects our method is over-segmentation. Over-segmentation happens when the same actions occurring in temporally distant moments are assigned to different clusters. This is especially detrimental for datasets that have actions appearing multiple times in distant instances. The over-segmentation problem can be seen in table 2, since INRIAN has a high percentage of background frames. And multiple segments that should be assigned to the same clusters are instead assigned to different ones. For final remarks, we can conclude that our method has shown to be an effective strategy for segmenting videos. To improve it even further, we believe that using the audio from videos should be helpful. Moreover, to mitigate the over-segmentation problem, we intend to model each generated segment as a time-series sequence and cluster it with a time-series-focused cluster method, such as dynamic time warping. So this was the presentation of our paper. Thank you for your time. Thank you for funding. chegam aqui as perguntas do público, eu tenho algumas dúvidas preparei uma aqui pra fazer pra você o artigo é bem interessante vai bem enquanto do público do WebMedia e tem bons resultados, parabéns pelo trabalho vocês e seus orientadores Obrigado, obrigado Diego Primeira pergunta que eu tenho é sobre os resultados que vocês obteram eles são bem próximos do TWFint que é um artigo bem recente publicado na I3R CVF, vou dar uma olhada nesse artigo depois e assim vocês chegaram muito próximos e eu vi que a abordagem que vocês usaram o Camins acabou sendo um pouquinho melhor que a abordagem que vocês usaram o TWFint eu queria que você falasse um pouquinho sobre os resultados ali o que vocês não conseguiram chegar ao estado da arte, faltou um pouquinho pra passar o resultado do Fint Pois é, então a gente acha que especificamente o TWFint ele tem ele consegue injetar essa tal informação de posição dos frames de uma forma melhor do que o posição do encoder entendeu? a gente acha que é por causa disso mas assim, a gente já fez mais experimentos e assim pra esse artigo a gente acabou utilizando apenas a janela de tempo mínima pra gerar os videoclipes aqueles fragmentos de vídeo quando a gente aumentou essa janela de frames a gente conseguiu a gente conseguiu além de ter o nome é dependências de de curto alcance a gente conseguiu ter dependências de longo alcance e isso melhorou bastante inclusive a gente conseguiu superar o TWFint no no breakfast com o slow fast utilizando janelas de frames de 128 frames entendi é muito bom muito bom não, vocês estão bem na crista né porque o trabalho é um trabalho recente eu vi que é de 2021 foi publicado na CVF né isso é muito bom obrigado deixa eu ver se chegou alguma pergunta ó tem uma pergunta aqui do Luiz Rodrigues trabalho muito legal você pode dar um exemplo da segmentação na indústria? na indústria? um exemplo de aplicação cara é assim uma aplicação que a gente já pensou que a gente até quer fazer é utilizar a segmentação pra gerar um por exemplo uma representação de um vídeo já separada por por semântica de ação e utilizar esses esses clipes pra fazer recomendação de vídeo né então você vai conseguir fazer recomendação de vídeo por ações que estão dentro de um de um de um vídeo por exemplo sei lá você pode ter um vídeo longo com diferentes ações só que você sabe que ali em um momento acontece uma ação e aí algum usuário do YouTube poderia procurar uma ação específica e com a partir de um de aí outro algoritmo de recomendação mas aí seria um pipeline um pouco mais longo né seria um pós-processamento a gente conseguiria fazer uma recomendação de vídeos é a partir de ações dentro de um de um vídeo né acho que essa é uma das uma das aplicações mais diretas que a gente conseguiu pensar isso é ótimo pensando na na extração de movimento eu trabalho muito com a parte de reabilitação durante uma sessão de reabilitação a pessoa ela faz vários movimentos ali dentro e você conseguir segmentar onde inicia onde termina o movimento seria bem interessante pra conseguir construir datasets então tem diversas aplicações aí bem interessante legal obrigado tem mais alguma pergunta tem mais uma pergunta do Paulo Mendes ele te dá parabéns pela apresentação fala que foi um excelente trabalho e a pergunta dele você vê possíveis aplicações da clusterização de ações mas para vídeos diferentes identificando que dois vídeos possuem uma ou várias ações em comum? ah sim com certeza eu acho que considerando que essas vamos lá eu acho que teria que ser feito um trabalho um pouco diferente porque a gente usa o Position Encoder pra justamente conseguir gerar as segmentações de forma contínua então a partir do momento que a gente gera essas representações com o Position Encoder isso gera uma alteração dentro do do embedding mas aí o que a gente poderia fazer é dar um passo pra trás já sabendo onde estão as limitações das ações e fazer a clusterização a partir delas sem o Position Encoder eu acho que funcionaria sim Legal Guilherme Guilherme, obrigado fala-se quem tiver dúvida ainda pessoal entra em contato com ele por e-mail ou até no nosso sistema de interação Get Our Town por favor vamos então a nossa segunda apresentação denominada Human Pulse Estimation for Training Assistance a Systematic Literature Review será apresentada pela Gisela vamos para a próxima meu nome é Gisela Miranda Diffini sou aluna da graduação em Ciência da Computação na Unisinos e vou apresentar o artigo Human Pulse Estimation for Training Assistance a Systematic Literature Review o foco principal dessa revisão é a utilização de Pulse Estimation para assistência em treinos esportivos executar os movimentos corretamente é crucial em todos os tipos de atividades físicas tanto para aumentar o desempenho quanto para reduzir o risco de lesões e o HPE Human Pulse Estimation vem para ajudar os atletas a analisar melhor a qualidade de seus movimentos nessa pesquisa foram analisados 129 artigos de 5 bancos de dados de janeiro de 2011 até março de 2021 no qual 8 foram selecionados a partir de critérios aplicados seguindo a metodologia de Kitschner um pouco da introdução então o que é Pose Estimation Pose Estimation é uma área da visão computacional que visa prever poses de indivíduos através de imagens Pose Estimation ele estima onde as principais articulações do corpo estão localizadas os chamados Key Body Joints Nessa revisão Nessa revisão foi elaborada uma taxonomia para definir os principais métodos de Human Pulse Estimation e o HPE então ele pode ser dividido em duas principais categorias que seria 2D e 3D Dentro de 2D pode ser classificado em Multi-Person ou Single-Person de acordo com o número de pessoas na imagem o Single-Person ele pode ser Heat Map Based ou por regressão dependendo de como prever os pontos-chave do corpo humano e Multi-Person a posição e quantidade de pessoas é desconhecida e ele pode ser classificado em Top Down ou Bottom Up os métodos Top Down detectam primeiramente a pessoa e depois aplica o HPE para detectar os pontos-chave e o Bottom Up seria o contrário primeiro identifica os pontos-chave e depois agrupa esses pontos-chave para uma determinada pessoa em 3D as abordagens de HPE são classificadas em dois tipos seria imagens e vídeos ou sensores por exemplo câmera de profundidade em imagens e vídeos é possível ter vários pontos de vista então são divididos em Single-View e Multi-View dentro de Single-View podemos ter Single-Person e Multi-Person também então e dentro de Single-Person podemos ter o método generativo e discriminativo o generativo ele usa o modelo a priori no Post-Estimation como referência e o discriminativo ele aprende uma função de mapeamento como mencionado anteriormente o HPE pode ser usado para ajudar na análise de movimentos esportivos e correção de ação reduzindo a carga de trabalho de análise de movimentos de vídeos a metodologia utilizada aborda os seguintes tópicos questões de pesquisa processo de busca critérios para filtrar os resultados e avaliação de qualidade o processo de elaboração das questões de pesquisa envolveu a pesquisa preliminar de artigos relacionados à área de interesse e análise dos artigos resultantes dentro dessa etapa as seguintes perguntas foram definidas quais são os desafios de usar a HPE para assistência de treinamento quais tecnologias estão sendo utilizadas para a HPE em que contexto o HPE está sendo usado e qual a acurácia do HPE para o contexto de treinamento aplicado o processo de busca utilizou a seguinte string de busca e a seguinte base de dados nas bases de dados então seriam o ACM e o 3S ScienceDirect Springer e o Willi na etapa de critérios de exclusão foram definidos critérios para excluir as pesquisas consideradas inválidas para o propósito dessa revisão e dentre elas então seria artigos publicados antes de 2011 artigos duplicados artigos não diretamente relacionados a post- estimation artigos não diretamente relacionados a assistência de treinamento e artigos que apresentaram resultados de pesquisas ou revisões a etapa final do processo de filtragem é a avaliação de qualidade no qual foram feitas as seguintes perguntas se existe uma proposta de arquitetura ou estrutura se o artigo apresenta desafios do HPE se o artigo apresenta uma curácia de HPE e se o artigo apresenta comparações e resultados de experimentos bom resultados da pesquisa então nessa etapa são discutidos os resultados do processo de busca do processo de seleção e análise qualitativa dos artigos selecionados essa figura apresenta os resultados do processo de filtragem e a descrição de cada etapa e a quantidade dos artigos restantes na remoção de impurezas foram removidos artigos duplicados pesquisas e trabalhos não científicos resultando em um total de 80 artigos logo após essa etapa foi feita a etapa de filtragem por título resultando em 55 artigos e os demais foram filtradas pela leitura dos resumos resultando num total de 18 os artigos resultantes passaram pela etapa de filtro por texto completo resultando num total de 14 artigos logo após veio a etapa de critérios de exclusão que resultaram 11 artigos e a última etapa realizada foi a avaliação de qualidade em qual foram respondidas as perguntas dessa etapa e atribuído uma nota para cada artigo essa tabela apresenta então a nota de cada artigo resultante do critério de exclusão nos artigos inferiores a nota 2.5 foram removidas seriam os últimos três artigos ali então nessa tabela também é possível ver todas as respostas para cada questão essa figura apresenta o total de pontuação por questão da avaliação de qualidade a mais respondida foi a QA1 se existe uma proposta de arquitetura ou estrutura a menos respondida foi QA3 se o artigo apresenta uma acurácia de HP e foi menos respondida porque poucos artigos realmente explicavam qual método de HP foi utilizado nessas duas imagens então é possível ter uma visão geral dos artigos por antepublicação e por pontuação total desses artigos juntamente com a indicação da correspondente base de dados resposta para as questões de pesquisa e discussão então nessa etapa é feita toda a análise dos artigos selecionados bom a primeira pergunta então quais são os desafios de utilizar o HPE para assistência de treinamento então dentre os principais desafios encontrados são o motion blur relacionado ao desfoque devido a velocidade dos movimentos precisão consistente também relacionada a velocidade porém na questão de que frames de um vídeo não conseguirem captar informações suficientes para uma análise de sequência e oclusion que seria dificuldade de analisar a postura quando uma parte do corpo está oclusa segunda pergunta quais tecnologias estão sendo utilizadas para o HPE e nessa tabela é possível então visualizar as tecnologias mais utilizadas que são redes neurais sistema open source como alpha pose redes neurais de múltiplas camadas CNN adversarial learning shape context classificação belief propagation essa figura apresenta uma visão geral dos contextos de HPE juntamente com métodos de HPE utilizados e é possível perceber que movimentos mais rápidos como dança e golfe utilizam o método top down e também é possível perceber que a maioria dos artigos aplica estimativa de pose de vídeos e imagens devido ao aprimoramento dos métodos baseados em aprendizagem profunda e também a acessibilidade às câmeras hoje em dia em que contexto o HPE está sendo utilizado então nessa tabela é possível visualizar diferentes contextos qual é a acurácia do HPE para o contexto de treinamento aplicado então foram encontrados diferentes métodos de validação de acurácia como MPCF PCP PCK e Calfold Validation aqui estão alguns exemplos de acurácia e por fim então com essa pesquisa foi possível identificar o cenário atual do HPE para ajudar na análise de movimentos esportivos revisando então quais arquiteturas e estruturas foram usadas quais os desafios de utilizar o HPE e quais os principais esportes que foram aplicados na assistência ao treinamento e muito obrigada Boa tarde Zela tudo bem? Boa tarde tudo certo? Certo ótima apresentação viu? Parabéns você é aluna de graduação correto? Isso certo na Unicinos de São Leopoldo aluna de iniciação científica também? Não mas parabéns parabéns mesmo porque é muito legal ver alunos de graduação participando do evento e que um artigo tão interessante que vai ajudar muita gente esse tipo de artigo é um artigo muito útil eu gosto muito de revisão sistemática mapeamentos sistemáticos vi que você na tua apresentação pude notar que você usou a Bárbara Kitsch as diretrizes dela ela que trouxe ela é uma das das grandes referências na computação trouxe da medicina pra gente e assim eu faço muitas pesquisas na área gostei muito do seu artigo vou ler ele na íntegra depois e acabo sempre indicando revisões e mapeamentos pros meus alunos que estão começando as pesquisas então o artigo com certeza vai ser indicado pros meus alunos de mestrado que estão iniciando agora no primeiro semestre show e também eu creio que vai ser muito referenciado também algo bem interessante ó enquanto não chega as perguntas eu separei algumas coisas aqui tem um comentário em relação ao período de 10 anos que você colocou ali foi bem escolhido eu não sei se você teve essa sacada mas essa parte de rastreamento principalmente na questão ótica ela teve um grande boom de artigos de 2011 pra cá foi quando surgiu o Kinect no final do ano o projeto natal teve influência isso teve influência na definição do tempo na verdade eu percebi que se eu pegasse um pouco mais antigo talvez não fosse tão relevante até para os objetivos de trabalhos futuros etc porque o foco realmente foi tentar identificar essa evolução porque até como uma das conclusões do artigo foi que realmente tem se utilizado mais CNNs redes neurais pra fazer essa identificação e não precisar utilizar o método de imagens depth images de profundidade que seria o Kinect por exemplo então foi mais ou menos nessa ideia de tentar pegar artigos um pouco mais atuais mesmo tudo bem temos uma pergunta aqui a primeira pergunta do público Guilherme Silva parabéns pelo trabalho alguns modelos treinados de pose estimation funcionam bem para diversos contextos algum trabalho utilizou transfer learning para aumentar a acurácia para um determinado contexto por exemplo melhorar um modelo para imagens de futebol é que você fala de treinamento você não fala muito em esportes de alta performance alto desempenho mas fica aí a pergunta bom se algum trabalho utilizou transfer learning para aumentar a acurácia eu não lembro de ver nenhum a maioria até dos trabalhos eles analisaram mais a questão de conseguir identificar as poses por vídeos mas não teve nenhum que tentou aumentar a acurácia assim da própria identificação mesmo ok aí eu tenho mais uma pergunta ele falou de esporte falou de futebol remeteu aqui a esporte de alto desempenho eu sou cara em treinamentos voltados em movimentos voltados ao treinamento eu vi que tinha futebol ali em um dos artigos mas aí eu tenho uma dúvida se vocês encontraram durante a sua revisão estimativa de pose voltada especificamente só para esportes de alto desempenho e utilizando rastreamento óptico mais dispositivos inerciais que poderiam auxiliar aquela questão que você falou de limitações quanto à oclusão por exemplo você combina o óptico com o IMU consegue resolver certo até a questão desse artigo específico do futebol acho que foram alguns uns três selecionados que fizeram essa análise a partir de pose 3D na verdade agora me fugiu a pergunta mas na verdade desculpa poderia repetir a pergunta eu perdi o raciocínio era a combinação de dispositivos ópticos inerciais para esportes de alto desempenho sim é nenhum deles nenhum deles focava muito nisso assim a maioria esse que utilizou o análise com para fazer para identificar a pose no futebol ele utilizou várias câmeras né mas nenhum focado assim muito em tentar melhorar a questão da alto desempenho a maioria os outros né são mais para imagens 2D e nessa questão de alta performance daí aplicando as CNNs para tentar captar melhor essas poses né entendi é em laboratórios de biomecânica eles resolvem bem mesmo seus sensores inerciais eles usam aquelas câmeras Vycon deve ter achado algum artigo que fala das famosas câmeras Vycon em laboratórios de biomecânica só que pensando em esporte mesmo ali outdoor seria interessante ter algum tipo de sensor um dispositivo vestível uma camisa alguma coisa que tivesse um MU combinado e isso aí é uma área que me interessa muito a parte de reabilitação de esportes então eu fiquei bem interessado no teu artigo com certeza vou recomendar e vou lê-lo parabéns novamente sucesso para você em suas futuras pesquisas obrigada vamos para o próximo artigo que é titulado Quality Enracing of Heightly Degraded Music Using Deep Learning Based Prediction Models for Lost Fragrances vai ser apresentado pelo Arthur vamos lá Olá me chamo Arthur sou aluno de pós-graduação da PUC do Rio de Janeiro queria lhes apresentar um trabalho produzido por mim Antônio Busson Alan Guedes Serge Koucher institulado Aprimoramento da Qualidade de Música Altamente Degradada usando um modelo de predição baseado em aprendizado profundo para frequências perdidas Esta apresentação está dividida nas seguintes seções Introdução Trabalhos relacionados Dataset Método Experimento Resultados e Conclusão Normalmente um áudio pode ter diversos fatores que causam degradação pode ocorrer por causa de falhas no meio de captura ruído do ambiente ou do meio de transmissão Falhas de transmissão causam perda de pacote que produzem uma degradação característica nos áudios como pequenos cortes temporais Falhas como essa em um contexto musical pode prejudicar muito a experiência do ouvinte causando um desconforto Atualmente existem algumas formas de tratar essas falhas normalmente utilizando um algoritmo de reconstrução de faixas perdidas Muito semelhante à tarefa de visão computacional conhecida como o Imagine Pant Contudo embora em visão computacional essa tarefa seja amplamente explorada Parasinais de áudio possui alguns obstáculos como por exemplo dificuldade de acesso a uma base de dados específica e uma padronização na avaliação do problema Sendo assim nesse trabalho propomos um conjunto de dados de música com condições de degradação que melhor se aproximem do mundo real e também como aplicar modelos de Deep Learning para resolver o problema de Alden Painting Embora o tema seja pouco explorado existem alguns trabalhos interessantes a serem lembrados sobre o tema Por exemplo o termo Alden Painting foi introduzido no trabalho do Adler para definir a tarefa em 2011 e a princípio utilizando uma técnica linear de interpolação para resolvê-lo Já no trabalho de Lean em 2018 embora não seja especificamente sobre o Alden Painting a sua técnica de geração de frequências para a tarefa de super resolução de Alden Painting Mas só em 2019 no trabalho de Marafiotti o tema tornou a ser abordado utilizando Deep Learning para ser alucinado apresentando melhorias em um trabalho subsequente em 2020 modificando a técnica de reconstrução No mesmo ano Ebner apresentou uma estratégia parecida para resolver o mesmo problema E recentemente no trabalho de Marrone o problema foi abordado como um subproblema de reconstrução de áudio em vídeos ele tornou um problema audiovisual Todos esses trabalhos de Alden Painting têm um problema em comum Na base de dados a fragmentação temporal de áudio é muito curta no sentido de precisar de uma grande faixa de áudio íntegra para reconstruir uma pequena faixa perdida e geralmente estaticamente posicionada no meio do áudio Outro problema está no tipo de áudio usado geralmente de sons instrumentais ou de fala e não possuem grande diversidade de sinal Nesse trabalho buscamos uma base de música que disponibilizasse os áudios em si e não só as características como a maioria das grandes bases de áudio fazem Escolhemos a base FMA e além do tamanho essa base disponibiliza um amplo estudo das características dos áudios como classificá-los e quais são os mais representativos assim selecionamos 13.583 áudios dos 16 gêneros musicais mais representativos segundo o FMA e com cada áudio contendo 30 segundos de duração por conseguinte dos 16 gêneros selecionados grande parte dos 8 mais representativos foram selecionados para compor o conjunto de treino e validação o restante dos áudios assim como os outros gêneros compõem o conjunto de teste o objetivo dessa separação é demonstrar que utilizando apenas os sinais mais significativos podemos construir um modelo genérico de reconstrução feita a separação dos conjuntos os áudios foram segmentados em pequenos quadros de espectrograma com 512 milissegundos de representação e para cada um é gerada uma fragmentação temporal aleatória neste processo a oclusão de frequências pode variar de 10 a 70% de cada quadro gerando conjuntos de referência y e um conjunto fragmentado x ao fim deste processo produzimos uma base grande com variedade de gêneros musicais com degradação de posição e quantidade aleatória e uma larga representação temporal para cada quadro o método proposto para este trabalho consiste em extrair o espectrograma de uma onda fragmentada através do algoritmo stft utilizando um modelo de deep learning para reconstruí-lo e por fim sintetizar o espectrograma de volta ao formato de onda através do algoritmo grifling os modelos testados neste trabalho são todos autoencoders com o objetivo de definir um baseline para a tarefa assim todos são variações do autoencoder mais popular no caso o net a escolha deste modelo em particular se dá pelo seu fluxo de execução onde as camadas de compressão e expansão suprimem as falhas do áudio em suas variações algumas modificações foram implantadas como adição de blocos de atenção convoluções espaçadas e conexões residuais durante o experimento três métricas foram adotadas sendo o PSNR e o NRMSE para a validação da reconstrução dos espectrogramas e o ADG para a avaliação de percepção do processo de reconstrução as métricas PSNR e NRMSE são bastante populares em reconstrução de sinal o PSNR ele representa uma escala logaritma em decibéis e o NRMSE uma normalização do erro quadrado essas características fazem com que cada unidade dessas métricas estejam extremamente significativas na alteração do sinal original contudo para facilitar uma avaliação humana a métrica ODG representa uma escala de cinco níveis da percepção humana na alteração de um sinal de áudio sendo zero um ruído imperceptível menos um um ruído perceptível mas que não incomoda menos dois um ruído que incomoda levemente menos três um ruído que incomoda e menos quatro um ruído que incomoda bastante tabela dois mostra que o modelo ResNet V2 alcançou os maiores valores de PSNR em todos os gêneros de treinamento superando com folga o modelo original e as demais variações O mesmo comportamento se repetiu na tabela 3 que mostra que a métrica NRMSE alcançou os menores valores no mesmo modelo Por fim no conjunto de teste com todos os gêneros musicais percebemos a generalização do modelo conseguiu reconstruir mesmo os gêneros que nunca foram vistos no treinamento Vale observar nessa avaliação que o ganho de todos os gêneros musicais apresentaram uniformidade na métrica de reconstrução contudo a métrica de percepção apresenta ganhos variados isso se dá pela uniformidade de timbre de alguns gêneros por exemplo um gênero de timbre suave como o clássico embora apresente ótimos índices de reconstrução no campo da percepção tende a sofrer mais com ruídos leves que gêneros com timbre mais forte como o eletrônico esse comportamento afeta mais gêneros os de predominância acústica e os de influência eletrônica agora podemos ver um exemplo do processo de reconstrução realmente vou começar tocando o áudio original de uma música de hip hop agora após o processo de degradação da base de dados e após passar pelo processo de reconstrução nas considerações finais deste trabalho vale ressaltar as principais contribuições tais como a construção de um dataset de áudio e pente com uma boa quantidade de exemplos maior diversidade de sinal e degradação de sinal aleatória que melhor demonstra situações do mundo real além disso a proposição de um modelo baseline para tarefa de modo a generalizar todos os gêneros analisados como trabalho futuro pretendemos investigar novas técnicas para incrementar o modelo de reconstrução e o método de sintetização do sinal reconstruído bom este foi o nosso trabalho e obrigado pela atenção boa tarde Arthur tudo bem? boa tarde certo parabéns parabéns pelo artigo trabalho interessante talvez você tenha interessado no seu dataset até para tentar aplicar em outros domínios semelhantes tentar fazer algum transfer learning alguma coisa aí assim enquanto não chega as perguntas vou fazendo algum vou fazer ou tirar algumas dúvidas que eu tive aqui o dataset ele é a principal contribuição do seu trabalho é isso mesmo? com certeza sim você aplicou várias técnicas da literatura no seu dataset para poder validá-lo eu vi que tem um tamanho um bom tamanho 13.500 amostras é isso né? sim sim que na verdade você aplicou degradação aleatória em todas com certeza sim na verdade o dataset que vem de origem que é o FMA ele é um dataset Creative Commons que pode ser utilizado de qualquer forma para pesquisa e etc e ele originalmente era feito para classificação de músicas mas no meu caso como tem uma pouca variabilidade de datasets para esse tipo de tarefa então eu tive que produzir o meu próprio dataset aplicando essas fragmentações aleatórias e seguindo alguns comportamentos que melhor interpretem essa fragmentação do mundo real por exemplo o tamanho mínimo de fragmentação a quantidade de cortes em um áudio até onde ele começa a incomodar então tudo isso eu levei em consideração para montar o dataset eu vi que ele tem 16 gêneros são 16 classes para você poder treinar aí quando você mostrou aquela tabela com as classes eu pude notar que tem algumas classes majoritárias ali aí a pergunta que eu ia fazer para você é se você aplicou alguma técnica de undersampling para poder reduzir as classes majoritárias e conseguir facilitar a classificação depois das classes minoritárias sim esse estudo de quais seriam as classes mais representativas exemplos mais representativos eu já aproveitei do próprio dataset que eles já fornecem esse estudo mostrando quais são do dataset deles para classificação quais seriam as subdivisões de áudios que eles teriam mais representativos uma subdivisão para treinamento que no caso foi o que eu utilizei com os oito primeiros gêneros que seriam os mais gerais de todos na questão da variação de sinal que eu utilizei para treinamento parte dele eu também utilizei para validação e teste mas aproveitando já esse estudo que eles fizeram sobre o estudo das características e tal eu só reaproveitei essa parte de separação do dataset e extrapulei no meu trabalho e mostrando também que mesmo com esses oito dos dezesseis que são mais representativos eu consigo ter uma generalização até nos outros nos outros gêneros que são um pouco menos representados entendi tá tudo bem então nesse domínio não fez tanta diferença essa questão é que você pega as oito classes que estão mais balanceadas não, tudo bem é, exatamente beleza aí tem aqui eu marquei com pergunta mas não é bem uma pergunta é mais um comentário um pedido atualmente uma grande forma de contribuir com a ciência é publicando os datasets tanto que a gente tem os data journals agora aí você vê tem um pensando na área de saúde a nature a nature no geral a nature no geral a nature na área de saúde a CM 3E então assim além dos repositórios públicos é claro e a comunidade agradece se vocês puderem compartilhar você já compartilhou esse dataset pensa em compartilhar de alguma forma? eu penso eu ainda estou querendo aumentar ele um pouco mais dar um pouco mais de variabilidade deixar a parte de do gênero de spoken que é o falado o speak no caso um pouco maior porque geralmente é essa parte que geralmente incomoda mais as pessoas transmissões de VoIP e tal em que aplica mais problemas de perda de pacote então eu estava querendo aumentar um pouco mais meu dataset deixar ele um pouco mais robusto para poder publicar em si mas o objetivo é publicar o dataset pode publicar já sim depois você vai atualizando uma dica ó surgiu uma pergunta aqui da audiência do Whindersson Viana ele fala muito legal o trabalho Arthur no exemplo o áudio reconstruído virou um hip hop psicodélico a avaliação da qualidade de áudio reconstruída foi feita pelo Romanos? não essa avaliação de qualidade ela é de um estudo que a princípio o estudo original ele é ele é um pouco tem alguns problemas de de patente né que não pode ser usada em si mas tem algumas outras variações que já é livre ao público que é de um autor um autor alemão chamado Cabal que ele fez uma engenharia reversa de como uma métrica que a gente possa representar o quanto um humano conseguiria perceber um ruído um ruído de um áudio alterado para um áudio original naquele naquele áudio inclusive como um baseline dessa tarefa ainda fica alguns artefatos no áudio que se a gente perceber fica um áudiozinho um pouco mais metálico que já é um um campo que a gente pode seguir para melhorar no nosso processo mas esse já é um estudo bem grande que eles fazem que eles conseguiram representar o quanto um humano consegue perceber um ruído produzido uma dica eu falei do undersampling que me preocupei com as classes majoritárias o professor Leonardo Rocha falou do oversampling também fica as dicas aí para você deixar esse dataset o mais interessante possível para a comunidade a comunidade agradece obrigado Arthur parabéns pelo trabalho obrigado vamos para a próxima apresentação então a próxima apresentação ela é intitulada Multimodal Intent Classification If Incomplete Modalities Using Text Embanding Propagation será apresentada pelo Vitor vamos para a próxima Olá meu nome é Victor Machado Gonzaga sou aluno de ciências da computação do ICMC venho apresentar o trabalho nosso de Multimodal Intent Classification with Incomplete Modalities Using Text Embedding Propagation com colaboração de Nils Mohagar Arena e Ricardo Marcassini nos dias de hoje nós estamos experienciando uma transformação no mundo causado pela mídia social que muda a forma como nos expressamos e nesse contexto é importante saber analisar esse conteúdo e o nosso trabalho se encaixa nessa área nós propomos analisar a intenção de autores então analisar a intenção de um autor num poste pode ser modelado assim como um problema multimodal a questão que surge daí é como lidar com modalidades faltantes que é um problema usual nesses ambientes nós propomos uma representação em grafo para modelar esses documentos multimodais de imagem e texto onde cada vértice representa um documento multimodal essa representação é usada transitivamente para propagar essas características de um vértice para sua vizinhança assim preenchendo a informação que pode não estar presente nós propomos essa representação baseada nas relações entre os documentos e suas diferentes modalidades para informação de texto nós aleatoriamente mascaramos alguns exemplos extraímos as características de texto dos restantes usando bert as informações extraídas são linkadas por meio do algoritmo de k-nearest neighbors nele os vizinhos mais próximos medidos pela distância euclidiana são ligados no grafo aqui temos uma ilustração do nosso método como vocês podem ver um documento pode ou não conter informação textual se contém essa informação é usada em um modelo bert para extrair vetores de features o mesmo acontece para a informação visual que está presente em todos os nós do nosso grafo em todos os exemplos essas features são extraídas com uma resnet 50 os exemplos que contém informação textual tiveram vetores de características extraídos pelo bert serão conectados entre si por meio do algoritmo KNN como mencionado a matriz de adjacência que representa o grafo final será gerada pela combinação dessas duas regras ou seja para os exemplos que contém informações textuais haverão k-exemplos k-vizinhos conectados entre si por informação textual e para os que contém apenas informação visual serão gerados também k-exemplos para os que entre todos entre todo o grafo a partir de então é possível propagar embeds de texto para os nós que não possuem essa informação e assim completar as modalidades em todos os nós da rede o gráfico KNN é gerado computando um kernel gaussiano sobre a distância euclidiana das informações e assim selecionamos os top k exemplos para cada ver nessa matriz adjacência W formada nós obtemos uma matriz de afinidade normalizada calculado como em 2 a partir do grafo ponderado por fim nós minimizamos a função objetiva 3 atualizando as características de texto para cada exemplo com a soma ponderada das características dos seus vizinhos nossas linhas de base são compostas de dois tipos uma versão unimodal usando apenas características visuais extraídas do ResNet 50 e duas versões multimodais considerando nenhuma modalidade faltante a análise experimental foi feita usando 1104 posts no Instagram cada um contendo imagem e legenda quando nós consideramos cenários com 60 e 80% dos posts com informação de texto nossos métodos conseguem atingir resultados competitivos quando comparados com aqueles que requerem modalidades completas a propagação de características de texto se mostrou bem útil para representar posts que contém apenas imagens nosso método não deve ser visto como gerador de legenda mas o método que associa a semântica de posts contendo apenas imagens de acordo com os seus vizinhos trabalho futuro envolve investigar a performance do método ao ajustar os parâmetros iniciais do berth e de acordo com a topologia da estrutura do grafo boa tarde Victor tudo bem? boa tarde Diego tudo bem e aí? bom tudo certo parabéns pelo trabalho trabalho totalmente alinhado com os interesses do evento e eu pude ver que os resultados são promissores dessa apresentação foi um short paper só que tem muito resultado bem legal a pesquisa você é aluno de graduação também, né? sou aluno de graduação mais parabéns ainda aí sim enquanto não chegam as perguntas separei uma primeira duas perguntas aqui a primeira assim qual idioma foi avaliado ali? eram posts em inglês do Instagram todos em inglês 1.104 posts em inglês ok porque assim o português possui umas construções gramaticais um pouco mais complexas que o inglês mas você acha que daria alguma diferença muito grande se fosse treinado em português? é possível principalmente por causa da falta de base de dados em português de modelos pré-treinados em português com qualidade por não ter modelos para contextos e tarefas específicas então o inglês é bem mais completo nesse quesito já que a comunidade acadêmica inteira treina modelos em inglês então talvez teríamos algumas dificuldades para essa tarefa mas não sabemos é um bom trabalho futuro uma outra pergunta que eu preparei aqui é mais uma dúvida na verdade é bem uma pergunta nos resultados vocês compararam ali a abordagem de vocês com outros trabalhos da literatura então você usou como baseline ali um artigo fui ver ali depois nas suas referências game 2016 e um método de modalidade de crook 2019 e a sua abordagem se destacou ali cenários com 60% e 80% de posts eu não entendi muito bem você poderia explicar como que é a relação entre esses métodos por que tem essa questão dos 60% e 80% no seu método ali foi uma avaliação experimental mesmo de nesse data set descobrir qual era o percentual com o maior benefício para o nosso método o percentual de modalidade de texto faltante com o maior benefício para o uso do nosso método foi 60% 80% foi uma análise experimental que se restringe a esse data set então acho que seria um hiperparâmetro para adaptar o nosso modelo para outros outros conjuntos de dados entendi bom não temos mais perguntas por enquanto mas fique atento Victor pode chegar algumas perguntas para você depois por e-mail até na plataforma beleza obrigado Victor muito obrigado peço a aqueles que ainda tenham algumas dúvidas por favor procure os autores por e-mail ou na própria plataforma ou utilize nosso ambiente de interação social Getertown chegamos ao fim da nossa sessão nossa décima sessão gostaria de agradecer a todos os autores e público presente e não deixem de participar da nossa próxima sessão a décima primeira sessão técnica social networks até mais pessoal a postura m o é a a o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto